Após se inscrever no canal, não se esqueça de clicar nesta engrenagem e a seguir clicar nesta caixa de mensagens. Assim, se caso o YouTube lhe trollar, você poderá ainda continuar seguindo o conteúdo dessa bagazinha. Não, 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 não. Eu sou meu único. É isso aí, então eu espero que tenham o que fazer esse evento. Vamos continuar essa boneca. E é isso, vamos lá. Só um breve aquecimento aqui, rápido aqui. Eu acho que já tá pronto. É isso. Não temos mais por que enrolar, né? Então é isso, vamos pro mapa do caos. E aqui não temos muitas coisas, né? Tá na cara que eu tenho que enfrentar o chefão. A grande questão é... Tomara que não seja filho da p***. O que eu realmente tenho que temer um pouco tá aqui. Porque o primeiro que a Gwendoly enfrentou, aquele dragão que cuspia lixo, era um pouquinho, né? Forçado, pra minha opinião. É isso, vamos lá, então. Vamos começar essa boneca, né? Eu acho que já tem tudo aqui, os Breguerites, né? Peraí. Fica aí, deixa eu ver o gente, rapidinho. Tem muita de cura, né? O que eu tenho que temer e agora eu lembrei aqui, é o envenenamento. E ele não tem. Eu acho que o cara não vê, né? Não é rapidinho. Vamos ver. Você tem que ter de envenenamento? Ah, tem. Olha, eu só vou comprar porque vai, né? Peraí. Ah, vou ter que dar essa moeda. Essa moeda do Titânio é boa, mas ela é rara. Pronto. Bom, agora vamos lá, né? Chefão, aqui vamos nós. E é isso aí. Cadê o p***? Onde está o p***? Cadê o p***? O V-Paw? E é isso, vamos ver. Quem é? Será que é o mesmo da Gwendoly? Boa pergunta. Sim, tinha que ser. Uma coisa que eu gostei foi o combiário dele, p***. Ele é bom, combiário dele é bom. Opa, tem que sair agora que eu vi que o CDP está ali. O combiário dele é bom, cara. Eu acho que eu encontrei uma coisa a aproveitar dele. Do Cornelius. O combiário dele é bom, cara. Ai, ai, é bom. Ai, é. O combiário do... Coisa é bom, velho. Caralho. Gostei. Eu não testei o combiário. Se parar pra pensar, a Gwendoly não tem um bom combiário sim, velho. Ela não tinha um bom combiário. Se você prestava atenção, a única coisa que era bom no combiário da Gwendoly era quando eu dava aquela planadinha e depois caía do nada em cima do oponente. Ah, e era o que eu temia. Ainda bem que, né, eu já venci o chefão, né, óbvio, mas... Vamos evitar problemas. Tá aí. Aí, eu não tenho nenhuma plantinha não, né. Tenho. Ah, vai, f***. F*** aí. Eu vou matar esse puto. Peraí, cadê? Volta. Eu acabei de me curar. Esse pau no p*** faz isso. É, a música acabou, né. Eu venci. Eu fiz merda, o equipe o enterra. Vamos lá. Pronto. Vai, dá uma pontuação. B, B de p***. B, não achei muito justo pra um B não, velho. Mas vamos lá. 5. O que eu tô achando estranho até agora é que eu não aprendi uma magia. Beleza. 5. Material. E vamos lá. Venham pro papai. Nível 3, obviamente. Ahá, já começou. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Ah. Não. 3. Ah, agora eu vou deixar aqui mesmo. Eu não vou nem usar e pá. Vamos lá. Temos uma missão nível 4. Acho que eu vou encarar ela agora. Não. Vamos pra 3. Vamos pra essa missão nível 3, então. Hora do corte. É mágico. Hora dos saltitados, né. Porque vai que apareceu um lezerinho aqui pra eu poder usar pra alquimias. E vamos cortar o vídeo e nos vemos lá. Aí, trechinho das trevas. Já é esperado. Vai. Problem solved. Eu acredito que então não vai ter aqueles saltavons que aparecem que eu tenho que matar perto das velas, não. Então, vamos lá. É. Era o que eu previ. Ai, ai, ai. Ainda tem que resolver esse problema do... O que eu gostei dele Foi o combo aéreo, cara. O combo aéreo dele é muito rápido. Cara, eu tava comentando antes E eu fui um pouquinho legerento É que eu falei dessa forma pensando Pô, a guendo ele é ruim. Não, a guendo ele é boa, velho. E eu acho que eu fiz merda. Eu pensei que ia ter mais inimigo. Eu perdi uma planta em vão. A não ser que me dê aquele item que... Dá vários... Não, perdi. Perdi. Napal é bom de vez em quando, né? Tão precisa. My God, já começo. Eu perdi o item, velho. Que bosta. Agora f***. Já tá feito, né? Vé. Vou deixar esse zero aqui. E vou pegar essa p*** aqui. Eu peguei. Ô filho da p***. Ele é errado. Fica aí. Não. Fica. E você vem pra cá. Cara, eu perdi uma planta em vão. Que bosta. A não ser que... Não, não... Vamos lá, né? Já foi? Já tá feito? Tá bosta? Salve de ideia e vamos lá, né? Vamos pra próxima parte. Acho que não vai ter nada aqui. Vamos lá, mapa... Então... Ah, essa aqui eu vou ter que usar plantinha. Com certeza. É isso. Vamos lá. Nível 5 aí, vamos nós. Vai ter aqueles fantasmas que aparecem do chão. Já vou me precaver antes que dê bosta. É nível 5. Tronto, você fica aí. Mas... Eu acho que vai ter bem mais inimigos. Então... Qualquer coisa eu uso duas plantinhas. Tá valendo. Crítico. O crítico do pó... O crítico do pó que é bom. Isso eu não vou negar. Se comparar com o Doug Wendley, eu acho que... O crítico dele é melhor. Esse último golpe dele é bom porque... Dispersa os inimigos. O Doug Wendley jogava ele pra trás. Ô, bosta. Já consegui a plantinha, né? Eu acho. Vem, já consegui. Deixa eu já fazer a festa. Pronto. Ai, filha da... Mas por um lado vai fazendo isso aí mesmo. Que eu quero. Pronto. Vai ter mais. Eu sei. Aff. Vamos usar isso aqui um pouco a favor. Essa é louco. Não, você vai entender por quê. Eu sou... Vou ser obrigado a me curar. Isso já era previsto. Pronto. Agora... Agora eu tenho que... Usar isso aqui. E usar isso. Agora eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu for envenenar de Nerf... Eu até fui... Ah, finalmente aprendeu a mais dele nessa porra, caralha. Vamos ver o que que essa gracinha faz. Pera aí. Oh, ele pode usar o Ciclone. E oh, eu posso recuperar a garrafa. Então, CICLONE. Saudade de fazer isso. Eu achei que é só a Gwen ele fazer essa porra. Tudo bem. Você morre. Opa. E aí, acabou. Vem. De? Não, não achei justo não, velho. Até que eu fui bem nessa caralha. Não achei justo. Protesto. Vamos lá. Ah, vai ser aqui, né? Cinco. Puta merda. Mas tudo bem. Agora vamos jogar essa missão nível 1. Vai ser Rappi-Tex mesmo. Não digo nada. Ilumina. Não, não vai ter aqueles fantasmas. Ah, mas vai ter essas plantinhas. Se brincar, os inimigos serão essas plantinhas aqui. É nível 1 mesmo. E agora, com cautela, é isso daqui. Pronto. Haha, acha? Ah, e esse? É, finalmente o West, cara. Chupai muito. Opa. Acho que... Opa, eu tava precisando. Tava muito precisando. Ah, eu tenho que guardar. Tenho que guardar. Mas já tenho zeros demais. Vou ficar com espaço aqui liberado. Bom, vamos lá. O mapa do caos. Tem mais um boss ali. Tem um item interessante. É, obviamente, desnecessário dizer que eu vou ter que ir lá, né, meus caros? Então, partiu. Ah, que beleza. No escuro, velho. Ainda bem que eu tenho. Vai, ilumina. E vai ser aquele cara de novo. Óbvio, né? Foi com a Gwendoly, não vai ser diferente. Fica aí, né? E vamos lá. Eu sei que é você. Eu sei quem é você. É, óbvio. Uma coisa que eu gostei do coisa... Esse combo dele, velho. Ele é muito bom. Ah, eu fiz uma bosta. Agora eu tenho que torcer que essa bosta não aconteça. Se eu for envenenado... Deixa de ser hétero, velho. Caralho. Agora eu tenho que tomar muito cuidado. Ai. Ai. Para de teleportar, filho. Agora que eu percebi que eu fiz bosta. Gostei do combo aéreo dele, cara. Ai, olha só. Eu quero vencer. Fica aí. Ai, vai, 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 vai. Falta a boca, esse miserável. Cai. Uh, quase. Caralho. Pega a leve, hein, tio. Marreu. 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 Prontinho. Vem. Bebê de bosta. Vamo ver o que que sintem. Ah, olha só. Preciso. Mais que necessário. Fica aí. Muito bem. É isso. Agora não tem mais porra nenhuma no meu... Ah, tem mais uma missão. Eu só vou jogar essa missão. E aí eu vou finalizar o vídeo. Ah, já ficou nítico. Que poxa. Esqueço que essa merda. Já tem limite. É. O meu shine já vem. Já tô acabando. Essa aqui vai ser a minha última partida. E aí eu vou finalizar o vídeo. Pera aí. Só jogar o caminho. Beleza. E é isso. Pela última vez aqui nessa fase. Porque depois... É o chefão, né? A não ser que o chefão seja filho da p***. E deseja que eu use isso. Vamo lá, né? Cadê os putz? Não tem mais nada, né? Óbvio, obviamente. Fica aí. E vamo lá. E lá vem aqueles fantasmas malditos. O bom que eu curto desse último golpe do Pocah é que ele atinge os inimigos por trás, velho. Obviamente eles estão fazendo sem malícia, né? Seus cretines, né? Seus cretines. O que é que ele atinge os inimigos? Em nome da... 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 Mas é isso, cara. Vamos então aqui finalizar esses vídeos de Otis Ferry para o canal. Tava precisando o meu. Uh, legal. Gostei do item. Mas é isso. Agora não tem mais nada a mim. Diga isso. Agora o próximo vídeo vai ser o chefão lezerinho dessa área. Cretinho. Oh, saiu uma de oito. Agora sim. Fala minha língua. Mas é isso. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu apoio com seu like, adicionando a nossa bagagem favorita para os gostos dele. Se inscreva no canal. E é isso. A saga do nosso caro príncipe meio ferrado aqui. Por quê? Eu nem sei. Eu não lembro o que acontece com ele por ele ter sido se transformado dessa forma. Não me lembro claramente nada. Mas é isso. A saga do nosso caro que continuará firme é forte. Siga a minha página no Twitter. Curta a minha página no Facebook. E vários recados clássicos de uma força espalha sobre 25 clipes. Preciso melhorar nessa maneira da descrição do vídeo aqui nos comentários. Olha, uma coisa que eu elogiei agora que eu gostei dele foi esse combo no ar, cara. Gostei muito. É, vai ficar aí mesmo. Não vou pegar mais nada, não. Bom, agora torcer que esse FEDP que eu vou enfrentar aqui não seja tão chato como foi o da Gwendoline, velho. É só isso que eu tenho que torcer. Mas é isso. A missão aqui está cumprida. Por ora, nos vemos no próximo jogo. Próximo jogo. Só ver aquele item de novo. Olha, eu não duvido nada que vai ter alquimia desse item em breve, velho. E se tiver, ó, vai vir muito a calhar, p***. Só ver isso aqui. Cyber Hell. Ah, tá. O HP vai melhorando conforme eu me mexo. Bom, é isso. Missão complete por ora. E, claro, até lá. Chaos Control. E, claro, o HP vai melhorando e o HP vai melhorando